P.V.C. Home Radio Boa noite. Nasce-se hoje a P.V.C. Home Radio que tem um nome estrangeiro só para parecer bem. São as 21 horas e de seguida as notícias às 22. Estas são as notícias que vocês não podem ver, mas que eu estou a segurar na minha mão. Hoje o governo caiu de uma altura de 30 metros. Ninguém se magoou. Em Leiria, uma senhora perdeu o lápis com que escrevia. No estrangeiro, longe, um cientista perdeu as provas da existência do homem invisível. Alguns por aí, o pé grande teve um filho que calça o 47. No desporto, foram marcados muitos golos no empate 0 a 0 entre a equipa de casa e a equipa visitante. Estas foram as notícias às 22 horas na P.V.C. Home Radio. De seguida, algo. Boa noite, isto é algo. E de seguida, vamos avançar com uma música qualquer. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal